No atual cenário de pandemia de coronavírus que todos nós estamos vivendo no Brasil, as dicas de asepsia, higienização das mãos, das frutas, verduras e de itens que acabamos de receber em nossa casa são algo essencial. Por isso, você confere agora algumas dessas dicas de como manter a sua casa e partes do seu corpo sempre higienizadas como forma de prevenção ao novo Covid-19. Então, vamos lá. Então, vamos lá.